Olá, mais uma vez estamos aqui, amigos internautas da Rádio Natividade FM, do site da Rádio Natividade FM. Bom, estamos aqui agora mais uma vez para conversar com o prefeito de Natividade, o senhor seberiano Neném, juntamente com o secretário de Defesa Civil, nosso amigo Mimil, também com o Zini, que é chefe do gabinete aqui da Secretaria de Defesa Civil. Estamos aqui agora, a partir de agora, para atualizar todas as informações das cheias do Rio Caranguola. Mimil, a situação no município de Natividade, para desabrigados, desalojados, continua aumentando, está no nível de ontem? Não, está aumentando, Juninho. Hoje nós estamos com seis famílias, né, desabrigados, com 30 pessoas, com famílias, que estão com a base de 98 pessoas desalojadas, famílias, desalojadas. Está subindo o Rio Caranguola ainda, entendeu? E a proporção, neste momento, é de subir, de ficar estável? Passa essa informação para a comunidade de Natividade, para a população de Natividade? É subível. O posto rúgula já abaixou 10 centímetros, e aqui a probabilidade é subir mais um pouco, entendeu? A base de 30, 40 centímetros ainda, que é a base que a gente tem por aqui, para depois estabilizar um pouco, entendeu? E o Caranguola já abaixou, abaixo da média de 1,5 metros, graças a Deus está puxando bem a gordo, ok? Ok. Estamos aqui também com o prefeito de Natividade Severiano, Neném, que desde as primeiras horas das cheias do Rio Caranguola esteve acompanhando, está acompanhando junto à Defesa Civil a todo momento. Prefeito, bom dia. Bom dia. Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho todo que está sendo feito da Defesa Civil, da Prefeitura de Natividade, com a comunidade de Natividade? Ô Johnny, é uma avaliação muito positiva. A Defesa Civil está incessantemente nativa, trabalhando com a ajuda do pessoal da obra, pessoal da Defesa Civil, pessoal da agricultura, e o pessoal também de voluntários, enfim, pessoal da assistência social. Está todo bruto, está todo mundo unido nessa luta aí, e graças a Deus, entre aspas, as coisas estão sob controle. A gente está aqui na expectativa dessa pequena alta, mas sabendo, se Deus quiser, creio eu, que logo mais, como estou discutindo aqui com o nosso secretário Memil, essas águas vão começar a baixar, porque Caranguola já está abaixando, e Pouso Sul também. Essa é a nossa expectativa para hoje. E depois da baixa do Rio Caranguola, ô prefeito, tem um outro trabalho que a Prefeitura já está se programando, que é a limpeza na cidade, né? Correto, já estamos trabalhando para isso, creio que a partir de amanhã já teremos um trabalho nesse sentido, estamos até de caminhão pipa, estive conversando até com o meu irmão branco, vai trazer um motor de website que ele tem, para nós anexarmos o nosso caminhão, e começar um trabalho de limpeza na cidade. A gente vai precisar de muita colaboração das pessoas, que quem puder ajudar, vamos lá, vamos limpar a nossa cidade, manter a nossa natividade bem limpinha, e dar um geral nessa cidade toda, e daqui a pouco saiu gente, graças a Deus, será passado, e é a vida que segue, nós vamos sempre em frente. E eu quero enfrentar também, que as pessoas se economizem as águas, porque a própria cidade já interrompeu o fornecimento, então que a gente economize nossa água, vamos poupar nossa água, aproveitar a própria água da enchente, para sim começar a lavar as casas, lavar as varandas, que a própria água da enchente já nos ajuda bem para economizar. E o telefone da Defesa Civil está disponível para a população de Natividade Nezinha? É, 3841 3057 e 199, disponível 24 horas. Júnior de Souza, direto da Defesa Civil, para a Rádio Natividade FM. E aí Música